E aí, rapaziada, como é que você tá? Tudo tranquilo? Olha só, tá chegando a sua hora, hein? Você que sonha em seguir a carreira policial, os editais estão aí, pulverizados no nosso mundo. E olha só, o último agora, Polícia Militar do Estado Tocantins, com 950 vagas para o cargo de soldado, com nível médio. Então, veja só, você que sonha em ser policial militar, aqui no Alphacom você encontra essa oportunidade. Vamos analisar rapidamente esse edital aí e ver quais são os requisitos necessários para que você consiga ingressar na Polícia Militar? Veja só. Então, temos aqui o edital já aberto para soldado, em que nós teremos 950 vagas. Sendo 855 para o sexo masculino e 95 vagas para o sexo feminino. Requisitos básicos aí. Ensino médio completo e 32 anos de idade máxima. Fica atento aí no ato da inscrição, beleza? Com relação à altura mínima aqui, 1,65m para pessoas do sexo masculino e 1,60m para pessoas do sexo feminino. Legal? Olha a remuneração aí, para você sair da pindaíba, enquanto você está no curso de formação lá. Sua bolsa é de R$ 1.665,50. E depois, ao fim do curso, já na condição de soldado, sua remuneração será de R$ 3.330,99. Então, se tem a banca aí, o Sebrasp, com o formato de prova bem completo, com o edital bem abrangente. E olha só, o principal aqui para você, não comer mosca, hein? Data da inscrição, de 4 de janeiro de 2021 até 23 de janeiro de 2021. E a data prevista para a prova, 14 de 3 de 2021. Como que é o formato da sua prova? 60 questões de múltipla escolha. Então, você vai enfrentar aquelas alternativas de A, B, C, D e E. Mais uma redação que será realizada no mesmo dia. Então, olha só, presta atenção. A partir do dia 4 de janeiro, as inscrições estão abertas e vão até o dia 23 de janeiro de 2021. Se programe, se organize para que você não perca a inscrição e o sonho da sua vida. O valor da inscrição, R$ 80. Agora, no final do ano, aí você já dá uma economizadinha nos seus gastos, você já reserva a sua graninha aí para conseguir fazer a sua inscrição. E a previsão da prova, 14 de março. Tranquilo? Vamos analisar o edital, então, para que você fique mais tranquilo ainda acerca da sua prova. Olha só. As disciplinas cobradas, então. Língua portuguesa, sempre muito importante. Vem com um grande percentual nas provas, com um número de 20 questões. Atualidades, 10 questões. Informática, 5 questões. Noções de Direito, 10 questões. Normas da PM do Tocantins, 10 questões. E Raciocínio Lógico, Matemático, 5 questões. Lembrando que esse concurso é para nível médio. Porém, nós temos aqui a observação de que nós enfrentamos nesse edital Noções de Direito. E aí, olha só. Esse edital, nós analisamos aqui cuidadosamente para você, preparamos cuidadosamente tudo o que você precisa saber para que possa ingressar na Polícia Militar do Estado do Tocantins. E olha só, esse edital da parte de Direito, ele é bastante pesado e já vem cobrando algumas legislações aí do último ano. Beleza? Então, olha só o que você precisa saber aqui dentro de Noções de Direito. Começa com o Direito Constitucional, uma parte muito abrangente, tá? Falando sobre princípios, direitos e garantias fundamentais. Aqui, falando nesse aspecto aqui, você vai trabalhar lá com o artigo 5º, o artigo 5º da Constituição Federal, que é muito abrangente. Direitos e deveres individuais e coletivos, então aqui você trabalha com o artigo 7º da Constituição Federal. Direito de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, organização político-administrativa do Estado, União, Estado, Distrito Federal, municípios e territórios, administração pública, disposições gerais, servidores públicos, defesa do Estado e das instituições democráticas, segurança pública, ordem social. Aí tem algumas normas aí relacionadas ao Estado, né? Normas da Constituição do Estado pertinentes aos militares, as polícias estaduais e a segurança pública em geral. Se fosse só até aqui, não estaria tão pesado, porém, nós temos aqui ainda noções de direito penal, que contempla aqui, nesse item 1, da infração penal, elementos da infração, espécie, sujeito ativo. Todos esses itens aqui abrangem a chamada, vou colocar aqui embaixo, teoria do crime. Trata-se de um esqueleto do crime dentro do direito penal, com análise dos elementos estruturais do delito. Na sequência aqui, entramos no item 3, falamos dos crimes contra a pessoa. Então, aqui você vai trabalhar com algumas figuras aí, como, por exemplo, o homicídio, com algumas figuras envolvendo o aborto, entre outras, tá? Também é uma parte bem pesada, com algumas atualizações aí do último ano. Cai também o abuso de autoridade, que é uma lei do ano de 2019, e os crimes hediondos e suas alterações, que também foram alteradas. Essa lei 8072 aqui teve uma alteração no ano de 2019. Ainda veremos aqui crimes contra a administração pública. Só para você ter uma ideia, nos crimes contra a administração pública, nós partimos do artigo 312 até o 359 do Código Penal. Então, é muito pesado, tem bastante coisa. E para arrematar, noções de direitos humanos, histórico dos direitos humanos, aspectos gerais, declaração universal dos direitos humanos, e o arremate ainda, aqui no item 4, a parte de direito administrativo, noções de direito administrativo. Princípios da administração pública, atos administrativos, e o artigo 37 da Constituição Federal. E aí, com relação à prova de redação, olha só quantas provas serão corrigidas da redação. As 3.330 melhores classificadas do sexo masculino e as 370 do sexo feminino. Onde é que você pode fazer a prova? Se organiza aí também. Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi e, na capital, Palmas. Fica atento com isso aí. E olha só, você tem o sonho de ser, então, policial militar. Você é do estado Tocantins, ou você mora perto, ou você tem condições de comparecer para fazer essa prova no dia 14 de março. O que você vai fazer? Você vai vir para o Alphacom. Por quê? Porque aqui você tem os melhores cursos, os melhores professores, e uma plataforma incrível que te dá acesso a todo o conteúdo programático do seu edital. Aqui você se prepara com os melhores e, com certeza, consegue o êxito na sua aprovação. Então, faz o seguinte, entra no site do Alphacom ou em alguma das plataformas digitais e procura o curso da PM do Tocantins ou busca informação aí, que, com certeza, você será direcionado para a página correta e você, em breve, vai conseguir realizar o seu sonho. Fica ligado, então, fica atento com relação ao edital, ao prazo de inscrição e no dia 14 de março de 2021 eu tenho certeza que seu nome vai estar na lista. Valeu, um abraço!